Agora uma notícia do Diário de Canoas e ontem o Brasil ganhou medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres. Dessa vez foram as mulheres que fizeram bonito. A gaúcha Mayra Guiar venceu a holandesa Marhenke Verkerk na categoria do judô até 78 quilos. Essas e outras notícias são destaque no Diário de Canoas desta sexta-feira ou no site do jornal que é o diariodecanoas.com.br. Acessa lá diariodecanoas.com.br Bem, agora para falar sobre os mitos e verdades sobre o Botox, eu recebo aqui no estúdio a doutora Carla Pereira, que é biomédica, para falar sobre esse assunto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada pelo convite. Antes de começar a falar com a doutora sobre essa questão do que é mito e o que é verdade em relação ao Botox, eu vou pedir para a Samanta Herzog, a nossa menina aqui do nosso tablet, para mandar o telefone para o pessoal que está em casa participar, ir com perguntas, com sugestões, né, Sam? Claro. Quais são os contatos aí para o pessoal participar? Então, vocês que querem participar do programa mandando sugestões de pauta, perguntas, manda para o número 9282-3806. 9282-3806. Participe pelo Facebook, facebook.com.br. Programa Tudo para a Mulher. Participe também pelo TPM Underline Ubra TV, que é o nosso Twitter. Participe. Isso aí, Sam. Então, doutora, o que é mito e o que é verdade em relação ao Botox, né? Por exemplo, o Botox, muitas mulheres querem usar o Botox para aumentar os lábios, né? Para terem os lábios mais carnudos. Pode, não pode, né? Bom, isso é até uma pergunta que eu tinha certeza que tu ia me fazer. Sim, porque a Angelina Jolie é o símbolo, né? Ela tem os lábios super carnudos e a mulher que não tem o lábio carnudo, ela fica, nossa, eu gostaria de ter. Aí ia ficar muito mais bonito, muito mais sensual, né? Com certeza, o lábio fica mais bonito mesmo. Mas aí não entra o Botox. O Botox não é um tratamento para aumentar qualquer que seja a região do facial. O Botox, ele é um tratamento que se faz para relaxamento muscular. Então, para reduzir a formação de rugas dinâmicas, que são aquelas ruguinhas que a gente forma quando a gente eleva a sobrancelha, no ato de estar assustado, ou então, quando a gente está tenso, contrai a glabela, ou os pezinhos de galinha mesmo. Então, o que a gente utiliza para fazer o preenchimento labial? Preenchedores, que são ácido hialurônico, metacrilato e outras substâncias preenchedoras. O Botox, ele vai ter uma atuação... Mas tem que cuidar, porque tem gente colocando Botox em lábios ou não? Não, não. O Botox, ele pode ser utilizado na região da boca, sim, mas para diminuir a força de contração do famoso código de barras. Ah, entendi. Mas aí não no lábio, aqui em volta. Isso, nessa região acima. A mulher, depois de um certo tempo, principalmente na mulher gaúcha, que adora um chimarrão, né? Ela vai fazendo muito aquele biquinho para tomar e com o tempo depois fica aqui com os códigos de barra. O código de barra. Então, o Botox, ele é um tratamento que vai ser feito para relaxamento muscular e não para preenchimento. Isso é uma dúvida que a gente tira todo dia na clínica, todo dia alguém vai ter esse equívoco de achar que o Botox é um tratamento que se faz para preenchimento. Não. Muitas vezes até se associa os dois tratamentos, né? Tanto o Botox quanto o preenchimento, no caso de haver indicação. Mas o Botox é uma coisa, o preenchimento é outra, totalmente diferente. Outra questão aqui, se é mito ou se é verdade. Por exemplo, o Botox, ele pode paralisar o músculo, né? Deixar o paciente, por exemplo, sem expressão. É outra coisa também. A gente vê muitos artistas, às vezes, e pensam, meu Deus, ele sorri, ele está sorrindo ou ele está triste, né? A gente não sabe muito identificar. Exatamente. Porque a pessoa fica com aquela cara de paisagem. O que o Botox faz? O Botox, ele é uma toxina, né? O que essa toxina promove? Relaxamento e uma certa paralisação muscular, sim. Mas a palavra paralisia é muito forte, é um termo bastante pesado. Antigamente, sim, se utilizava o Botox de uma forma um pouco inadequada e até hoje em dia, quando... Mas isso é quantidade. Tem que ter cuidado com isso. Tem que se dosar, tem que ser avaliado qual a conduta melhor a seguir para cada paciente. O ideal é que fique de uma forma sutil, para que a pessoa fique com um aspecto rejuvenescido, mas não diferente, né? Não com um rosto diferente do que ele realmente é. O que se usa muito, que as pessoas ficam com um aspecto paralisado, é a utilização inadequada do Botox, né? Esse exagero. O exagero, exatamente. Quando ele é feito de uma forma sutil, até não tem nem limite de idade para iniciar. Pode ser feito em pessoas mais jovens, pode ser feito em pessoas com mais idade, desde que seja feito de uma maneira adequada. E aí ele vai ter realmente esse efeito de relaxamento muscular. Onde geralmente ele é aplicado, né, o Botox? A utilização mais comum... Os vocais do... Da aplicação. A utilização mais comum do Botox é ter superior. Dessa região dos olhos, que são... Onde formam os pezinhos de galinha, aqui nas laterais. Glabela, né? Essa região aqui no meio da sobrancelha, onde a gente fica tenso, né? Aquela expressão brava. Ou até por causa do sol, né? A gente fica cedo. Exatamente, é. E elevação de sobrancelha, quando tu tá assustado ou tu quer expressar um sentimento ali, acaba formando aquela ruga dinâmica. O Botox, ele é um tratamento muito mais preventivo do que efetivamente um tratamento para tratar rugas. Ele vai prevenir que essa ruga dinâmica, que está formando em função da mímica facial, que é uma coisa normal, que a gente faz porque chora, porque ri, porque fala... Porque tem expressão, né? Porque tem expressão, né? E que bom também, né? Exatamente, tem que ter. Ele vai fazer com que essa expressão fique mais relaxada. E é essa ruga dinâmica que vai fazer com que se forme a ruga estática, que mais à frente vai virar uma prega facial e nos tornar muito mais envelhecidos. Com certeza. Nas mãos, não há como aplicar Botox, por exemplo, porque a mão é um problema sério para as mulheres, porque a gente sabe que a mulher pode disfarçar de todos os modos a idade, né? Eu aplico aqui um Botox, põe uma boa maquiagem, disfarço aí, faço uma lipoaspiração, malho na academia e aí chega nas mãos, ela revela a idade. Com certeza. Bom, a aplicação do Botox, inicialmente, como que surgiu o Botox? Assim como qualquer outro tratamento estético, ele surgiu a fim de tratar alguma patologia. E no caso, iniciou-se as aplicações para tratar béforoespasmos na oftalmologia. Então, o Botox, ele tem antes, muito antes de ser um tratamento estético, ele é um tratamento clínico, que se faz para tratar algumas patologias. Então, além de tratar béforoespasmo, ele pode ser utilizado para hiperhidrose. E aí, sim, se faz a aplicação em axila, em mãos. Para quem tem aquela transpiração excessiva. Transpiração excessiva, mas não com fim estético nas mãos. Então, para hiperhidrose. Agora, para tratamento estético de mãos, para a gente estimular colágeno, tratar mancha, porque realmente é a mão da gente, por mais que a gente aplique protetor solar, creminho e tal, toda hora a gente está lavando as mãos. É difícil, e retira, e dirige, a mão está ali, e tu coloca a mão para fora, na janela e tal. A mão é realmente a região mais exposta que a gente tem do nosso corpo. O que pode ser feito para tratar? Peeling, o mesmo peeling que se faz de forma estética facial, tu pode fazer na mão. E aí, promover uma descamação, eliminando célula morta. Luz intensa pulsada, que é um tratamento também que promove estímulo de colágeno. Laser, também para estímulo de colágeno, resurfacing. Então, são tratamentos que se fazem, tanto faciais, corporais, como pode ser feito na mão. Agora, o Botox, infelizmente, não. Tu falaste que o tratamento do Botox, ele é muito mais preventivo, né? Ou seja, eu devo aplicar aí, quando começam a surgir os primeiros sinais da idade? Exatamente. Aí que seria o momento ideal. Exatamente. O Botox, uma das grandes dúvidas é quando iniciar a aplicação do Botox, né? Quando que eu vou perceber que eu preciso utilizar o Botox? Não existe uma regra. Existe uma avaliação criteriosa. Quando a pessoa der um sorriso e pensar, nossa, essa covinha não tinha. Essa covinha não estava aqui. Ano passado, essa covinha não existia. Exatamente. Então, assim, algumas pessoas promovem essa ruga dinâmica, tem essa formação de ruga dinâmica muito mais do que as outras. E em regiões diferentes. Eu posso ter mais na testa, de repente, estou mais nos olhos. A Samanta mais na região da glabela, porque é mais preocupada. Então, cada pessoa vai ter uma região mais específica. E aí, o que tem que ser feito é realmente uma avaliação. Não é uma data específica para se iniciar, desde que se tenha uma indicação para realizar. Quando há a contração muscular naquela região, formando a ruga dinâmica. Então, quando a gente trata essa ruga dinâmica, a gente vai fazer com que a musculatura relaxe. E, por a gente não ter mais essa força de contração e essa movimentação da mímica facial, não vai formar a prega ou a ruga estática. Essa ruga estática, principalmente o bigode chinesa, que, claro, isso não é tratado com botox, mas com preenchimento. Mas a região da glabela, os olhos, quanto mais a gente movimenta, mais a musculatura vai se adaptar àquele movimento e, com o passar dos anos, em função da queda de produção de colágeno, elastina, essa ruga, que era uma dinâmica, vai se formando estática. E aí vai ficando fixa. Vai ficando fixa, exatamente. E aí o botox, ele entra justamente como um tratamento preventivo, né? A ruga dinâmica é aquela que aparece só quando a gente faz uma expressão. Pela movimentação. E ela vira estática quando a gente perde o colágeno e ela fica ali para sempre. Exatamente, pela diminuição da produção de colágeno, pelo excesso de movimentação, né? Então, ela vai se tornar uma ruga estática. A gente sabe, né, doutora, que o botox, uma vez aplicado, eu preciso reaplicar ele. Isso. Se você não sabia em casa, saiba agora que tem que reaplicar sim, né? E de quanto em quanto tempo eu preciso reaplicar ele? Bom, isso também é uma questão bem variável.